Opa, Marquinha aqui, tô passando pra avisar que dia 28 de junho eu e o Aninho vamos fazer nosso primeiro show lá em São Paulo Os ingresos são limitados e já estão todos aqui na descrição, corre aí Um garoto só, pra eles um demônio, sabe o pior, ele tem um sonho De um dia ser respeitado por todos, esse é o conto de um ninja corajoso Pra um ninja eu me tornar, um junto sou de clonagem, eu preciso dominar Se eu fazer não vou ter outra escolha além de me aceitar, um pergaminho proibido junto a falsa promessa Mas eu só fui usar, como eu não pude perceber, carrego o espírito de um monstro que te fez sofrer Alguém como o e-book, nunca que consegui entender, as suas mãos imundas do meu sensei, ou eu acabo com você Realmente um ninja no time 7 a 6, caga de sensei, sakura e sasca, agora são meus companheiros É o país das ondas, fazendo escolta, é nossa missão, sou covarde pra provar isso, marco em minha mão Errone o time, errone o tempo pra se revelar, um coração vazio, criado para matar Você sacrificou aquele que tanto te preza, se esse é o jeito do mundo ninja, então, mundo ninja eu vou mudar Começando então, um exame Chunin, na floresta da morte, é diferente aqui Lembra de ter dito que eu era um estorvo, então tá machucado, moleque metroso Tudo já, cara, muda de novo, essa não, isso é perigoso Juntos ao próximo passo, a cada teste eu me provo Todos olham em mim, pra todos vou provar Isso é só mais um passo, pro meu sonho eu alcançar Ela deu o melhor de si, rito só, menosprezar Neste Rijuga eu vou te derrotar Eu tô aqui me atormentar, não vai doer mais Um dia eu vou me tornar Liberando com o sonhador é capaz A vontade do fogo no meu olhar Você é meu jeito ninja Lá no dozo, mas eu quero te Eles ouviram Mas o destino não define você Por ela que eu vou Prova que o fracassado pode vencer Você que faz seu destino, não ele que te faz Vou mostrar pelo meu sonho do que eu sou capaz De repente tudo aqui ficou fácil demais Agora que o fracassado deixou o gênio para trás A inflação, a areia veio atacar Mas eu não irei ficar parado aqui Eu conheço toda a dor que você teve que sentir Eu sei como é todos os olhares e os que não atingam Minha missão, achar nova ouca aqui Falei que minha palavra iria cumprir Entre dias, eu já o Kiko era o Sany Eu aprendi E vejam então, lendários Selanin Quer saber a diferença dos nossos poderes? Pode crer que eu também quero saber Já me interessei dessa sua arrogância Até na hora de você me reconhecer Sabia, sabe que é na nossa infância Eu só queria ser igualzinho a você Uma troca de golpes revela um lado amargo Que eu nunca pude entender Oh, ah, sabe abraço ao seu lado win Oh, ah, disse que isso não importa pra mim Oh, ah, a equipe agora foi reunida Oh, oh, certo, eu prometo pra ti Sakura alguma vez já Voltei atrás com a minha palavra Vou trazer ele de volta, tá? Nem que seja a última coisa que eu faça Não precisa se preocupar O traremos de volta em segurança Nos guernings da folha Depositem as suas esperanças Nossa missão Resgata a saca então E o prazer de voltar Todo custo Nosso esquadrão Contos de Jasson Quem vai vencer é quem é mais astro E de um furo em sua luta Seguindo avançando Sasuke me aguarda porque eu tô chegando Antes eram tantos e agora só sobrei Sasuke, até que enfim eu te alcancei Se perguntar o porquê Claro que é por você Tu é meu amigo Voltaremos juntos Mas é por bem ou mal Você tem que escolher Seu mulher que nunca conseguia me entender Não importar Como do jeito eu irei te trazer Nem que eu pretende quebrar Ainda é o pedaço de você A dor tem me atormentar Não vai doer mais Um dia eu vou me tornar Liberando o que o sonhador é capaz A vontade do fogo no meu olhar Você é meu jeito ninja Lá no Tuzuma Mas eu vou tragar um dia Após dois anos treinando com o Aerocene Volto bem mais forte agora Eu sei que não sou mais uma criança Olá Konoh, estou de volta E ao mesmo tempo que eu voltei Katsuki voltou Eles querem as bingos Por isso o gar... Capturou Na vila da areia Precisamos salvar E mostrar tudo que o time set prendeu E depois de ganhar De me atualizar Com saia, massa e sacril E na ponte vejo aquele que levou o nome Eu escuto tantas mentiras Isso me deixa possuir Quatro carros Deve a pé e descascar Eu não machuquei Aquela que eu amo Tom Obsessão Procurando Sasuke ou Tira Por que eu tô fazendo isso? São laços tu não entenderia Rebaro pra cima Enquanto quem eu procurava Meu amigo tava ali Já não pude fazer nada Preciso treinar para o meu poder ir além Contra a Katsuki vejo o Alin Shuriken O seu irmão então pra me aparecer Eu me sinto mais protegido desde aquele dia Sasuke no final cedeu A vingança não corrompeu Ele diz que eu não entendo Sempre foi só nada perdeu Girará É uma missão Ele não deixaria A velha dissonar de lutar sozinha Então por que deixou? Olha só o que aconteceu Meu mestre morreu A informação nenhuma é o original Preciso treinar Meu mestre será vingado Um grito de socorro Um grito desesperado Surge Naruto Zuman E aqui Não dominei o modo sábio Oh, 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 oh Aquele garoto do sol não tá sozinho agora Oh, 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 oh Mas preciso ainda trazer alguém de volta Na vila da fúria Demônio Raposa Sua Que Regi no Roque Onde tá vila? Da folha eu acho Que é ramos Não Essa é a vila Então foi isso Tudo o que restou Esse caminho dado só com um golpe caiu Mas talvez eu não seja tão pariu assim Mas pra me defender o certo alguém surgiu E os seus sentimentos eu nunca percebi Dizem que meu love por isso está me defendendo Ei, não faça isso o que base está fazendo Um adiômetro vira raposa aparecendo Eu mesmo estou me reconhecendo Já era uma premissa com quatro câmeras Agora são sempre estrutura formada Então só isso passa um ótimo momento A classe completa e queira oitava Então no final sou filho do Yandami Você não faz ideia do que eu passei Mas entendi o quanto era E minha mamã foi pela vila Por ela eu lutarei As vezes para vencer Não é preciso lutar Esse não é o caminho Que tu tanto quis trilhar Oh É difícil lidar Mas ainda Pode nos salvar Aquele menino sozinho salva a vila inteira Aquele menino sozinho é reconhecido na aldeia Aquele menino sozinho aos gritos recebido Aquele menino sozinho não tá mais sozinho Mas precisa achar um amigo Sakura porque está mentindo Ei, cura, não eu te entendo Você esteve comigo A guerra começa sem tempo pra isso É de meu pai e a mãe comigo estão vivos Com ireia raposa, sangue e sacrifícios Veja de novo o time sete Tem alguém já mais forte Ele vai sentir na pele Procura ao infinito E pra poder vencer isso O meu poder é levar um sábio dos seis caminhos Vá Aquele garoto tão só não tá sozinho agora Oh Mas preciso ainda trazer alguém de volta Na vila Ruta fora Demônio A raposa Eu sou o 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 A CIDADE NO BRASIL